Oi pessoal, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês quais são os brinquedos mais resistentes que a Lili tinha naquela época. Muitos daqueles brinquedos já não existem mais, ou porque ela acabou destruindo tudo mesmo, ou porque deixou de ser o favorito dela. E como algumas pessoas pediram pra eu mostrar quais são os brinquedos que a Lili tem, os que ela mais gosta, aonde que eu guardo esses brinquedos, então hoje eu vou matar aí essa curiosidade de vocês. Idealmente, os brinquedos devem ficar aqui nesse baldinho no cantinho do sofá. Eu deixo aqui porque fica muito mais fácil pra ela pegar e brincar. Se você deixar os brinquedos do seu cão escondidos, talvez ele nem lembre que eles existam, e aí o que ele vai fazer, deixa eu mostrar pra vocês, vai roer o canto do sofá, vai customizar aí o seu sofá. E às vezes eu até deixo os brinquedos meio espalhados assim pela casa, que nem eles estão agora, porque aí ela olha pra eles e brinca, enfim, fica mais fácil pra ela, e eu acabo não me preocupando muito com essa organização. E olha que legal, a hora que ela quer brincar, ela cava ali, ó, e acha o brinquedo que ela quer. Quer uma junta, Lili? Quer? Ó, pega. E vai brincar, entendeu? Ela fica puçando, às vezes ela deixa tudo aqui no meio da casa. Lili. Ó, pegou dois. Ai, ai, ai. Então aqui a gente tem um peixe que ela ganhou de algum amiguinho no aniversário de dois anos. Aqui era uma ovelhinha, que já tá toda arrebentada, mas ela adora brincar com isso aqui. Aqui tem um macaco, que também tá sem olho, coitadinho, ó, sem olho. Mas ela adora brincar de cabo de guerra com esse aqui, então às vezes eu pego de um lado, ela pega do outro e a gente fica brincando. No vídeo anterior, eu mostrei um macaco também, aquele macaco ainda existe, só que fica lá na casa da minha mãe, porque aí ela brinca com a Rana, que é a cadelinha da minha mãe lá, e elas adoram brincar de cabo de guerra. Agora vamos ver o que tem dentro desse baldinho. Então aqui tem um bicho que parece um hipopótamo, mas não é um hipopótamo, eu não sei o que é esse bicho, mas veio dentro daquela caixona da Jambupet que a gente recebeu. Ela gosta bastante desse, mas ainda tá inteirinho, ó. Aqui tem outro macaco que a gente ganhou da Jambupet também, que tá inteiro, por incrível que pareça. Aqui tem mais um macaco, na verdade a culpa dela ter tantos macacos é minha, porque eu gosto muito desses macaquinhos. A gente tem uma frutinha da Zidog, que toda vez que eu saio, eu deixo aqui pra ela petir, escorração pra ela brincar. Aqui tem esse porquinho, ela não gosta de brincar tanto com esse porquinho, mas enfim, tá aqui. Tem também esse brinquedo aqui que é da Zidog, ele é grandão, ó, e tá inteirinho. Tem, sei lá, mais de um ano esse brinquedo, ela brinca bastante e tá inteiro. Esse aqui também é da Zidog, só tá faltando um braço, mas ele ainda é resistente. Os outros todos morreram, né, ela comeu todos os brinquedos. Aqui tem uma fruta, que é uma abóbora, também, ó, ela abre e destrói os brinquedos. Eu já mostrei aqui no canal como é que eu costuro os brinquedos, porque eu vou costurando até eles não terem fim mais. Só que ultimamente eu percebi que não adianta eu costurar, porque ela rasga no mesmo dia. Tem esse elefantinho que também é bem antigo, ela quase não tem mais brincado com ele. Isso aqui era um boneco de neve, tá meio desfigurado. Tem uma galinha, essa galinha lá não tem brincado, eu acho que eu vou doar ela, vou lavar ela bem pra doar. Aqui tem brinquedo de cordinha, que ela gosta, ó, tudo arrebentado. Tem esse aqui também que é de morder. Tem bolinha, apesar de que ela quase não brinca com bolinha, mas esses mordedores com barulhinho ela gosta. Tem esse smile aqui, que também tá tudo arrebentado, ó, já costurei várias vezes, que ela brincava bastante, agora quase não tá brincando mais. O mordedor ela sempre pega, ó, tanto é que eles estão todos roidinhos, ela brinca muito com eles. Esse outro aqui também ela morde bastante, ó, tá inteirinho, inteirinho mesmo. Esse aqui também veio na caixona da Jumpet, tá meio destroçado e tal, mas ela gosta bastante. Mais frutinha da Z-Dog, mais brinquedinho de borracha, esse aqui também, ó, que não tem orelhinha. Esse aqui acho que eu até mostrei no vídeo anterior, estão inteiros ainda. Tem mais frutinha da Z-Dog, esse aqui também é de nylon, ó, dá pra roer, ela gosta. Mais brinquedinho de borracha e algumas bolinhas. Espero ter matado a curiosidade de vocês pra saber quais são os brinquedos que ela tem e quais são os preferidos. Conta aqui pra mim nos comentários quais são os brinquedos que os seus cães mais gostam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que sai um vídeo novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.